Não, que aproxime, que aproxime demasiado Se bailando, não, não te abraças Não te abraças ao meu corpo, despertando coisas más Não te movas, não despertes meus desejos Não me toques, nem me chites, porque tenho corpo Corpo de homem, que se agita e se arrepia tocando-te Corpo de homem, que se aviva e que se queima tocando-te Corpo de homem, que queria noite e dia estar amando-te Amando-te, amando-te 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 Não te movas, dessa forma, se bailando Não, não me aperte Com o teu corpo, não me chites, provocando-me Corpo de homem, que se agita e se arrepia tocando-te Corpo de homem, que se arrepia tocando-te Corpo de homem, que queria noite e dia estar amando-te Amando-te, amando-te 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 Corpo de homem, que se agita e se arrepia tocando-te Corpo de homem, que se aviva e que se queima tocando-te Corpo de homem, que se arrepia tocando-te Corpo de homem, que queria noite e dia estar amando-te 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 Amém.